Ei, pessoal, tudo bem? Picape no Brasil, para muita gente, é carro do dia a dia. E foi pensando nesse público que a Ford trouxe de volta a Ranger Black, pensada no uso urbano e com um preço que chama a atenção. Vem comigo que eu te conto tudo. Bom, sem ficar enrolando, vou começar dando o preço que, afinal, é o que todo mundo quer saber logo. Ela vem por R$ 219.990, mais barata que a versão XL 2.0 4x4 com câmbio manual. Um preço bem atraente e que, apesar de agora ser a versão de entrada, ela vem bem equipada. Como conseguiram isso? Simples. Como o modelo anterior tinha dado bons resultados de vendas, resolvendo repetir a dose na nova geração e com a mesma receita de picape com pegada urbana e com menor consumo. Mas como conseguiram o preço? Mantendo o motor 2.0 turbodiesel das versões XLS e XL, tirando a tração 4x4, um equipamento caro, e com a diferença, colocaram um automático de seis marchas e dando uma caprichada no visual externo e no interior. O diferencial da Ranger Black fica por conta dos detalhes escurecidos. Agora, eles são na cor Boulder Grey, um cinza bem escuro que contrasta com as cores claras e sobressai na preta, a mais elegante e a que eu mais gostei. Assim, a grade dianteira, retrovisores, rodas, Santo Antônio e para-choque traseiro ganharam o cinza escuro. Para completar, faróis Full LED. O interior, todo em tons escuros, também ganhou um bom refinamento. O destaque fica para os novos bancos exclusivos em tecido e material imitando couro e com o emblema Black no encosto. Volante com regulagem de altura e profundidade. Painel de instrumentos digital de 8 polegadas configurável. Multimídia de 10 polegadas que espelha celular sem fio. Carregador por indução. E ar-condicionado manual com saída para o banco traseiro. Um pacote que agrada e combina com os bons arremates. Bom pessoal, agora já estamos fazendo o test drive da nova Ranger Black. Mas antes de começar, eu quero dar aquele recado. Não deixa de dar aquele like, ok? E também se você não é inscrito, se inscreve e não deixa de acionar o sininho para receber todas as notificações quando tem um vídeo novo, tá bom? É isso aí, não esquece, tá? Bom, vamos começar, né? Como é que a nova Ranger Black anda? Uma coisa que é muito legal nesse carro, que eu gostei muito, é o silêncio ao rodar dela. Realmente, uma das modificações que eles fizeram, uma das coisas que eles se preocuparam muito foi fazer que ela tivesse um isolamento acústico muito bom. E isso se traduz em conforto, né? Então, ela realmente é silenciosa, quer dizer, andando na estrada, 80, 90, 100, 110, lá realmente a gente não ouve o barulho do motor. Além do que, ela é muito silenciosa passando em pisos ruins. Isso é conforto, que também é ajudado pela suspensão. A Ranger tem uma suspensão muito legal. Apesar dela ter a suspensão igual às outras picapes, né? Quer dizer, ela tem a mesma calibração, né? Mesma mola, amortecedor, tudo igual. Então, independente das rodas da frente, de eixo rígido atrás, com mola semi-elíptica, ela é muito confortável. Mesmo vazia, ela não pula tanto. E quando você mota duas, três, quatro pessoas, aí ela fica perfeita. Ela realmente parece um automóvel. E também em termos de espaço, né? Outra coisa que eu gostei muito também foi do ambiente interno. Apesar dela ser, agora, a versão de entrada, né? Ela, pelo fato dela não ter tração 4x4, tá? Ela conseguiu ficar a mais barata de todas. E o legal é que eles deram uma caprichada no acabamento. Então, o acabamento é muito bom. Claro, não é sofisticadíssimo, tá? É tudo material plástico, mas você vê que é de boa qualidade. Mas tem, os apoios de braço são macios, ao toque, né? O console central, isso é muito legal. Os arremates são muito bem feitos. Especialmente os bancos. Os bancos são muito legais, tá? Eles têm umas abas, eles te seguram bem. São muito confortáveis. E essa mistura que eles fizeram, né? De tecido central com couro sintético, né? Couro sintético. Couro, é material sintético imitando couro. Eles são muito confortáveis. Inclusive no banco traseiro. Na verdade, se for lá em banco traseiro, ele é bem confortável. Cabem três pessoas ali. Claro, quem vai no meio não vai bem, né? Como em qualquer carro. Mas tem um bom espaço. Inclusive tem saída de ar-condicionado aqui, né? O que é um item importante para o conforto. Pelo menos andando na estrada com ela, com três pessoas, tranquilo, sabe? Ela vem bem, não incomoda, né? Quer dizer, ela é confortável. Esse é um ponto a favor dela. Muito legal. Gostei bastante desse quesito. Estabilidade? Estabilidade é boa. É exatamente igual a de uma Ranger comum. Poderia ser um pouco melhor se eles usassem os pneus para asfalto. Já que é um carro com característica urbana, ela poderia ter um pouco de estabilidade. Melhor no asfalto. Mas ela vem com os pneus Altherheim, né? Os AT, que são metade asfalto e metade terra. Isso prejudica um pouco a estabilidade. Mas de uma maneira geral é bem legal. Esses pneus também acabam limitando um pouco a velocidade dela. Mas eu vou falar isso um pouquinho mais para frente. Outra coisa que eu acho que poderia ter, mas aí também a questão de custo, né? Ela não tem nem protetor de caçamba e nem capota marítima. Mas ela não vem com esses dois itens. É uma maneira de baixar o custo também, né? E cada um acaba colocando a que mais lhe agrada, né? As primeiras 100, as primeiras 100 que serão vendidas, vão vir com o protetor de caçamba e a capota elétrica. Mas esse é um brinde só para as primeiras 100 unidades que vão ser vendidas. E agora, como é que ela anda? Ela tem um motor 4 cilindros, 2.0, né? Turbo diesel. Que ele, que é feito em Pacheco, né? É o Panther 2.0 e ele tem 170 cavalos e 41,2 quilos de torque. 41,2 quilograma força a metro. É um bom motor que tem se mostrado que arrasta bem a Ranger, né? Pesado o peso dela, tá? Por falar em peso, ela tem um volume de caçamba de 1.250 litros e carrega 1.031 quilos, tá? Boa, apesar dela ter menos potência, né? Como já falei, né? São 170 cavalos, ela ainda consegue levar uma boa carga, né? Quer dizer, como toda caminhonete diesel, ela tem que carregar uma tonelada. Isso é lei. E o desempenho? Como é que é o desempenho? O desempenho realmente não é igual ao da Ranger V6, né? Mas é um desempenho razoável. Ela faz de 0 a 100 em 12.7 segundos, tá? E chega aos 187 quilômetros por hora. Essa velocidade máxima é com corte eletrônico, né? Exatamente por causa dos pneus, como eu estava falando antes. Ah, mas se o desempenho não é tão bom assim, né? Que eu acho que é suficiente, né? Andamos com ela na cidade, tudo e tal. Ela acaba tendo... Ela arranca muito bem, né? Quer dizer, o arranque dela é tranquilo. Ela tem um pouco... A retomada de velocidade é um pouco mais lenta. É bom lembrar que ela tem um câmbio automático de seis marchas só, né? Que é um bom câmbio, apesar dele ser rápido, tá? Ele só tem seis marchas e acaba fazendo com que ela demore um pouco para retomar a velocidade. Mas ele é muito, vamos dizer assim, atento. A qualquer solicitação, ele engata a marcha que precisa para que a Ranger Black tenha uma resposta rápida, né? E esse câmbio automático também tem outro detalhe. Ele permite trocas manuais sequenciais. Tudo bem, não tem aletas aqui atrás do volante, mas você pode fazer isso direto na alavanca. É só puxar todo para trás para colocar na posição manual e você faz a troca por meio de um botão aqui do lado. Para frente, você sobe de marcha, né? E para trás, você reduz. É uma solução interessante, porque se você precisar de uma redução rápida para uma retomada mais rápida, né? Você é só puxar para trás e reduzir, que ela faz isso mais rapidamente. E aí o consumo na cidade, segundo dados do Inmetro, é de 10,1 km por litro de diesel e chega aos 12,4 km na estrada, o que dá uma média de 11,2 km por litro, segundo dados do Inmetro. É legal, tá? Não é nada excepcional, mas pode-se dizer que é legal. E estava falando do consumo, o consumo é muito bom, aí os modos de condução, quatro modos de condução que você seleciona por um botão aqui no console, né? Então tem o normal, tá? Que é o que nós estamos usando agora. Tem uma tela específica dele. Depois vem o eco, que é a hora que faz com que o acelerador tenha uma resposta mais lenta, né? E o câmbio também troque as marchas mais rápido. Depois tem uma específica para rebocar, quer dizer, quando você está rebocando alguma coisa, né? É engraçado, põe rebocar barra transportar, tá? Que ela se adapta à tração de um reboque, né? E, por fim, tem uma que você põe, que é o terreno escorregadil, tá? É o escorregadil. Pensa quando começa a chover, né? Ou você pega uma lama e tal, ela adapta o carro todo, né? Motor, câmbio, inclusive os freios ABS, né? Com ABS ela adapta ao terreno, ao escorregadil. Isso é bom por causa de segurança, né? Principalmente com a chuva, né? Você está andando na chuva, na estrada, você colocando escorregadil, te ajuda bastante. Bom, mais uma coisa que eu não gostei é em termos de segurança, tá? Tudo bem, é um carro barato, né? Quer dizer, barato, barato entre aspas, né? Mas, enfim, é a versão de entrada, ela deveria ser mais simples, tá? E, pelo contrário, ela é bem equipada, ela tem tudo que a gente gosta, né? Quer dizer, o que as pessoas querem de um carro para uso no dia a dia, né? Acondicionado, enfim, celular por indução, não tem teto solar, tudo bem, mas isso aí também é um acessório que não é que todo mundo que gosta, e no carro de entrada também é pedir muito, né? Mas, em termos de segurança, ela fica devendo. Tudo bem, ela tem sete airbags, né? Um sendo para os joelhos do motorista, e só. Aí, claro, tem os controles de tração, estabilidade, né? Que são obrigatórios por lei. Mas, eu acho que, mesmo ela sendo a mais barata, R$ 219.990,00 que ela custa, tá? Faz com que ela poderia ter alguma coisa a mais, né? Como, por exemplo, sensor de ponto cego e um alerta de colisão frontal com frenagem autônoma, né? Seriam duas, dois itens muito importantes para complementar a segurança dela, né? Bem, tem sensor de estacionamento, traseiro, câmera de ré, isso auxilia nas manobras, mas também é só. Mas, ela tem uma coisa muito bacana, que está em todas as, em todas as rangers, ela pode receber atualizações de software, de qualquer coisa, né? Software do motor, software do câmbio, de multimídia, enfim, tudo, over the air, ou seja, via Wi-Fi. Então, se a Ford resolve fazer alguma nova calibração da central eletrônica, ou do funcionamento do câmbio, ou do sistema multimídia, enfim, de qualquer coisa do carro eletrônica, ela pode fazer remotamente via Wi-Fi. Desde que você, no carro, você autorize para que se faça isso automaticamente. Enfim, basicamente é isso. Vamos esperar que o carro chegue agora para teste, a gente vai conferir realmente o consumo, que me parece que é bom, como foi da última Ranger Black, Ranger de geração anterior que a gente já testou, teve um bom consumo. Agora vamos conferir se o dessa aqui também vai ser tão bom. Esses dados do Inmetro mostraram que é um consumo bem razoável, principalmente para um carro desse tamanho. Enfim, eu gostei da nova Ranger Black. Tudo bem, ela não tem tração 4x4, mas quem a usa na cidade? E além do mais, se for para fazer um off-road leve, ela se sai bem. Agora o que eu quero é saber o que você está achando. Me conta aqui nos comentários. Um abraço e até a próxima!